É isso daí pessoal, chegando em mais uma feira de cavalo de Campina Grande, manhãzinha de quarta-feira 10 de julho de 2024, e aí meu irmão querendo aí cair aquela chuva, vamos lá, vamos entrar para dentro e ver os animais que temos hoje e fazer aquela pesquisa no preço, então já cega aí porque o polo do canal não fique parado e vamos chegar aqui, e aí Mi, bom dia meu parceiro, só está com esse, tudo bom meu irmão, só está com esse, só com esse já está indo embora, só tem essa égua, tem serviço, manga larga para passada, bonitona, formosa, pedindo 3.500 e monta aí, monta aí para mostrar que o negócio aqui é diferenciado, tem passada quem tem aí, mais de osso mesmo assim tem passada, ó, rapaz, coisa boa viu, coisa boa, é a passada do animal pessoal, Mi é nova Mi tem 5 anos, 5 anos, aí pessoal, de osso, no pelo, no pelo, para você que se interessa aí ó, precinho, qualidade, tem passada viu anda quem anda é aí ó, tem andada né, tem andada viu, e mansinha aí pessoal, você botando aqueles arreios, aquela cela aí você pode desfilar à vontade aí, 3.500, é, valeu Mateus, aquele abração meu irmão o meu telefone, 9809-855-57 81, valeu Mi, aquele abração meu irmão a gente pode mostrar o seu animal aí, que é bonitão, desse jeito aí é para tirar onda, é para desfilar na feira olha aí ó, novinho, é o podo, esse é um instinto de, é comum, é uma instição, mas é bom de andada, bom de andada é viajeiro, pegando boi, tem disposição, tem disposição, e você vende com tudo não, só ele só, quanto é o precinho hoje de vender? a pedido, 3.000 conto, e ainda tem conversa, aí você já estava de olho aí para comprar? não, 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 aqui é, tá, 3.000 conto aqui, viu pessoal, e é pedido e ainda tem conversa, deixa contato não né, só na feira, procurar ô seu Evo, obrigado seu Evo, é isso daí pessoal, então 3.000 conto aqui, a feira do carrovalo de Campina Grande, você encontra assim valeu Hildo, um abração meu irmão, é isso daí, daqui a pouquinho meu parceiro é rapaz, então 3.000 conto aqui, viu irmão, brigadão ó, tem mais aqui, aqueles carrovalos, a galera vendendo, ó o bufo, por favor, tem lá na frente ali ó o que você encontra, né, e até vendendo tá vendendo, tá vendendo, é o rapaz ali, é seguro? é, é seguro e aí galera, tudo bom meu irmão? o que aí? aí com tudo por quanto? tá vendendo ele, 1.500 aí 1.500 aí, é um cavalinho bom pra você tá andando, você botou quanto? quem que tava comprando ele aqui? 9.000 9.000, pra revender ou pra ir pra levar pra fazenda? pra fazenda, né, esse daí tu já comprou? deu pra pagar quanto nesse daí? 8.000 8.000 novinho ali, né, mas dá pra chegar mais um pouquinho mas não, ali não, dá não, é isso mesmo valeu meu irmão, valeu galera pra vender essa carrocinha aqui é pra vender aqui o cabra compra o carro, olha ali a carroça chegou e pede o nego bom, não precisa ser carroça não por quanto? nego bom, carrozinho, 500 essa é de que? pra burro? pra empresa, é pra tudo pra tudo pra égua pra passear pra passear pra namorada dá uma volta na fazenda é, pra namorada, é dele vai simbora e acabou de restaurar é isso daí, valeu nego trouxe burro hoje trouxe burro assim o que? esse burro aqui esse burro pra vender 4.000 4.000 conto 4.000 conto tem carroça é, esse outro aqui é mil mil, esse daqui é mil conto mil, é tudo de carroça tudo de carroceiro tudo de carroceiro e a bicha com carroça com tudo é 6.000 essa daqui é essa daqui essa bonitona é, a bonitona tá a bonitona aqui ó a Pandora ainda tem mais nome a carroça é a qual? a carroça é essa aqui 6.000 conto mas você vai vender sua carroça mesmo? 6.000 conto aleio nego bom é isso daí pra vender já disseram aí pra serviço é um potrinho né mas já dá pra dar aquela volta já né só ajeitar novinho bem novinho quanto? dois anos tem dois anos tu bota aí pra gente ver se tem uma dadinha tá fazendo ainda né aí quer dizer que é o segundo dia de cela já mansinho assim aí então aí pessoal botou cela ontem então hoje é o segundo dia esse daí também é pra vender é não né só esse daí né quanto é o preço dele 1.500 1.500 a pedida mas tem conversa né tem conversa agora me diz aí tu vai deixar contato ou só na feira só na feira né quem quiser vir aí se interessar vem na feira do cavalo de campina grande procura o cava quente valeu Tiago aquele abração meu irmão valeu meu parceiro pessoal esse potinho aí o rapaz disse que não vai vender mais não já comprou vai vender mais não né nesse aí é pra vender não pra dar aquela rota agora é bonitão aí esse é de que é de nada só pra andar mesmo só pra andar mesmo só pra andar mesmo valeu meu irmão brigadão tem esses burros aqui também esses burros formosos o rapaz não tá por aqui que você encontra sempre aqueles burros vamos seguir mais um pouquinho que vem chuva Paulo continua por aqui tem esse burrinho aqui também e aí meu parceiro filho dela filho da Ego aí pra vender pra vender quanto é o aparelho 3 mil tudo tudo esse daqui o burrinho e a Ego aí mamando aí 3 mil 3 mil conta aqui tudo tudo aí valeu meu irmão brigadão vamos tá mostrando aqui continuando aí e aí galera é isso daí a galera comprando aí fazendo aquele negócio o rapaz já tá comprando esse daqui e aí Val já vendeu foi Val já vendeu já vendeu esse cavalinho aqui é aquele que você tava andando bom Val de andada bom todo e o preço também é bom 5 mil 5 mil conto 5 mil conto e tem conversa de tudo né e se você quiser comprar uns cavalos é só procurar o Val tem aquele contato né Val tem 820-08-46 83 você compra por 1.500 tá liso esse caba liso tá liso tá liso é porque tá chovendo o cara fica molhado né aí fica liso né você dá 1.500 1.500 não dá não Val valeu meus irmãos aí o rapaz aqui vai botar aqui a carroça pra vender ah você já comprou comprou com carroça e tudo ou não com carroça e tudo aí ó e é bom de carroça meu parceiro ele vai ler errando qualidade aí ele errando qualidade aí ó comprou 2 mas é pra vender ou pra trabalhar pra trabalhar na fazenda aí é pra carregar tudo né deu pra pagar a conta aqui no kit 2 mil 2 mil conto tá aqui com o jeito que vai assim ah então foi bom demais pra você e aí meu irmão tudo bom meu parceiro dando uma volta conheci a feira ah Rildo lá de do Rio acho que Rildo aquele abração meu parceiro sempre assistindo o nosso conteúdo ele falou quando eu for aí eu vou na feira como é o nome do rapaz aí Pedro também tava no Rio também então Pedro aquele abração já foi na feira do gado ali já né obrigado aí meu parceiro por sempre estar conectado aí assistindo os nossos vídeos valeu Rildo é isso aí o Rildo sempre acompanha manda aquelas mensagens valeu Rildo aquele abração meu irmão prazer em ver aí viu meu irmão tamo junto meu parceiro é isso daí hein pessoal é a galera sempre assistindo o nosso trabalho nosso conteúdo aí grande Rildo então aí foi bom pra você foi boa aí é boa de andada? boa né? de primeira essa daqui também é boa esse é um cavalinho esse daqui já vendeu? não não já comprei ah você comprou vai pra onde? aonde que vocês vão? aonde? bairro da cidade é aqui mesmo em Capim é aqui mesmo né? é valeu meus irmãos brigadão viu é isso daí ó obrigado senhora vamos continuar por aqui ó e aí não tem medo de amontar no bichão aí não? tem não? monta mesmo é vaquedo testado filho de quem? é seu aí é o vaqueiro mas o papai também era vaqueiro? é testado derrubava chama chama como é o nome do rapaz aí? é Breno ô Breno bota pra dar uma andadinha aí Breno tem quantos anos o Breno? 26 anos mas já monta mesmo? é diferente é diferente é filho de gato e gatinho é e só de não e você tá aqui vendendo ou comprando? comprou comprou ah você comprou e o Breno já tá montando aí se Bicá montou primeiro que você montou mesmo vai pra onde agora? agora vai pra Boa Vista Boa Vista valeu meu irmão é rapaz eu assisto você direto quer dizer que você assiste? aí aquele abração brigadão é diretamente do Rio de Janeiro? toda quarta-feira eu assisto mas lá no Rio de Janeiro? lá no Rio aí tá de férias? todo de férias aí quem tá de férias aí é da região quando vem vem na feira né? é a Lobato valeu Lobato aquele abração meu irmão então pessoal a gente vai ficando por aqui agradecendo a todos vocês que chegam que sempre estão conectados ao nosso trabalho que Jesus abençoe a todos vocês é o polo do canal não fique parado feira do cavalo de campina grande abençoe